Música Estamos aqui no Laboratório Maya montando e organizando os kits robótica móvel que serão entregues aos nossos alunos de quarto semestre de engenharia mecatrônica para que eles possam dar continuidade à parte prática da disciplina de robótica móvel nas aulas telepresenciais Essa plataforma é composta de sensores ultrassônicos, sensores iniciais, sensores encoders na roda e sistema de alimentação Todos esses sensores dão a oportunidade do aluno conhecer toda essa parte de instrumentação robótica e possibilita também a criação de algoritmos de navegação super avançados Mas uma vantagem que esse kit tem Os alunos não precisarão se preocupar com baterias porque ele é dotado no sistema de baterias que você pode usar carregadores comuns para carregar o seu robô Tudo isso para manter vocês seguros e aprendendo cada vez mais com os nossos professores e nossos kits Música Estamos aqui para distribuir os kits da disciplina de robótica móvel Para os alunos do quarto semestre do curso de mecatrônica Frisando a importância que a Facens dá para a parte prática Mesmo nesse momento de isolamento social E agradecer à equipe do Maia que possibilitou a confecção desses kits E também ao professor Pedro, docente da disciplina E também à diretoria da Facens que possibilitou a aquisição e a construção desses kits Então a todos os alunos nós desejamos sempre o melhor e o nosso comprometimento com o aprendizado de vocês Acho que a Facens é muito conhecida pela questão de os alunos não só ficarem na teoria E sim praticarem o que eles aprendem na sala de aula Então é muito importante que isso ainda continue acontecendo mesmo na época que a gente está E é muito importante a gente poder ter acesso Por isso que a gente está levando esse kit aqui para casa Para poder praticar em casa E poder manter essa questão que a faculdade tem Que é aplicar tudo o que a gente aprende Vamos proporcionar com que os alunos possam fazer atividades práticas Mesmo nesse momento de isolamento A faculdade se preocupa em tanto manter as condições de isolamento Mas também proporcionar alguma atividade prática para os alunos Montou, desenvolveu e montou E está distribuindo para os alunos Para que eles possam fazer as atividades E ter um melhor aproveitamento das disciplinas Eu tenho achado super bacana essa iniciativa da Facens De tentar trazer o conhecimento para dentro da nossa casa também Não só por meio das aulas virtuais Mas também pela entrega de kits como esse que a gente está levando hoje De robótica Para a gente poder fazer as aulas práticas dentro da nossa casa Assim a gente não tem que se expor a esse risco de ter que vir na faculdade Eu acho super interessante essa iniciativa Para a gente poder ter esse conhecimento prático dentro de casa De uma forma muito mais divertida